Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso Avante. Agora me coube o tema cuidados paliativos, que para mim é uma delícia sempre te falar, mas eu entendo que para muitos ainda é um assunto desafiador e eventualmente desconfortável. Então nesses minutos que a gente vai passar juntos eu vou tentar ser objetiva, mas também desmistificar algumas coisas que na verdade podem estar no imaginário dos profissionais da área da saúde, mas que já temos novidades e coisas bem interessantes para falar. Então o meu objetivo é que a minha meta é fazer um resumo para vocês do que há de novo quando o assunto são ações paliativas e para isso eu vou mostrar para vocês como temos novidades e como a medicina e a área da saúde tem se dedicado a estudar esse assunto de uma forma muito especial. Então vamos que vamos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à minha fala nesses próximos minutos, tá bom? Eu começo até com uma novidade, porque quando a gente fala de cuidado paliativo, sempre nas aulas a gente traz a definição da Organização Mundial de Saúde, que é a definição de cuidado integral focado nos sintomas de uma forma bastante robusta, abraçando família, equipe, tanto sintomas físicos como emocionais e sociais. Isso está absolutamente correto, mas existe uma proposta da Associação Internacional de Róspedes e Cuidados Paliativos e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia assina esse documento em conjunto com várias sociedades, para que a definição seja mais ampla. Então naturalmente a gente vai propor o cuidado integral, mas não só para uma doença que está nos momentos de finitude, e sim para toda e qualquer doença potencialmente grave. Então olha que interessante essa novidade. A proposta é que a gente comece a olhar a assistência paliativa em todo e qualquer que aconteça onde eu tenho uma doença grave. Mas e se eventualmente o indivíduo tiver cura? Puxa, então não tinha indicação de cuidados paliativos? Tinha. A gente sempre brinca, ganhamos um amigo ser esse paciente, que bom não falecer. Porque na verdade o olhar da equipe de assistência paliativa é que a gente acompanhe ao longo da doença e que se não houver cura, a gente esteja próximo para ajudá-lo a controlar sintomas e manejar, fazer a gestão da saúde dele. E se houver cura, tanto melhor ele teve esse apoio integral ao longo da assistência à saúde. Outro foco que nós queremos deixar bastante claro é que tudo deve ser baseado em evidências e junto com o controle de sintomas, todo e qualquer estudo e tratamento para a busca da cura deve continuar em concomitância, em paralelo. Ser assistido por um núcleo de assistência paliativa não invalida a possibilidade de se estudar estratégias curativas. Então esse é outro foco importante da proposta de nova definição. E tudo bem se a assistência paliativa influenciar de forma positiva no sentido de evitar o óbito. O cuidado paliativo, ele de novo, não deve ser considerado no momento da finitude extrema. Esse é um dos pontos da assistência paliativa. Mas se nós pudermos estar ao longo do tratamento e da assistência à saúde junto com o indivíduo, com a família, com seus cuidadores, com a própria equipe de cuidados, certamente o desfecho e a percepção de cuidados vai ser melhor. Então uma primeira novidade no primeiro slide para mostrar que sim, tudo é muito novo e nós estamos buscando uma assistência integral mais ampla e precoce. E aí sempre as pessoas nos perguntam, caramba Bia, mas então por onde começar? Se temos doenças graves, então eu preciso acompanhar todo mundo? Realmente, o sistema de saúde talvez não esteja preparado para acompanhar 100% dos indivíduos com doenças graves. Então existem diversos artigos que trazem essa pergunta, que é a pergunta surpresa. Não sei se vocês já ouviram falar. A pergunta surpresa eu trago aqui num artigo até da Academia Americana de Oncologia, para dizer que nós não estamos falando só do cenário paliativo. Os próprios oncologistas usam essa estratégia da pergunta surpresa. E a pergunta surpresa é a seguinte, você se surpreenderia se o seu paciente falecesse no próximo ano? Vejam que interessante, é uma pergunta para o profissional da saúde. E a pergunta é bastante subjetiva. Se o indivíduo disser, não, eu realmente acho que esse paciente tem risco de vida, tem chance de morrer no próximo ano, ele já tem indicação de uma primeira avaliação com a equipe de cuidados paliativos. Talvez isso ajude vocês, aí no serviço de vocês, ponderar quem deve começar a ser visto pelo cuidado paliativo ou não. Todos nós trabalhamos dentro e fora do hospital. E para ambientes extra hospitalares, muitas vezes é difícil a gente dizer quem precisa de assistência paliativa, levando em consideração que tem indivíduos muito graves nesse cenário. A pergunta surpresa pode ser uma boa estratégia de começo. Se você pensa que no próximo ano esse paciente pode não estar mais por aqui, ele pode ter falecido, ele pode falecer, ele vai se beneficiar certamente do acompanhamento e assistência de uma equipe de cuidados paliativos. Então, outra dica, por onde começar? Pergunta surpresa, pode ser uma estratégia. E aí, eu trago o conceito que todos já sabemos tão bem, que é a ideia e o objetivo do cuidado integral. O cuidado integral, ele vai para além dos sintomas físicos. Então, esse diapositivo que a gente usou aqui, usando como referência um guia da Sociedade Brasileira de Diretor de Geonontologia, que é bastante claro para educar equipe, familiares, pacientes, é o seguinte, nós somos indivíduos dentro de um contexto de bem-estar na nossa família. Quando eventualmente uma doença potencialmente grave e eventualmente sem cura se instala, nós viramos pacientes num contexto de doença. E a família continua sendo a nossa família, mas agora com outro olhar em relação à nossa pessoa. E por fim, quando há o falecimento, se houver, a família continua num cenário de luto. Então, o cuidado paliativo, ele não se encerra no momento do falecimento, se isso de fato acontecer. Mas ele vai assistir as famílias, os cuidadores e os envolvidos também num contexto de luto. E essa assistência, muito antes desse momento do luto, ela é, sim, em relação a sintomas físicos, mas gestão de doença, suporte psíquico, social, espiritual, questões práticas do tipo, o indivíduo quer ser cremado ou me enterrado, quem é o representante legal se o indivíduo não tiver mais autonomia. Tudo isso cabe aqui para a equipe de assistência paliativa perguntar. Cuidados também com a finitude extrema, perda e luto como um fechamento da nossa assistência. Então, nós não atendemos apenas quem está na finitude extrema, a gente acompanha desde o início. Esse é o ideal. Mas se não der para acompanhar todos desde o início, a pergunta surpresa cabe. Lembrando que o cuidado é integral, é baseado em evidências e une, sim, o trabalho da equipe com o trabalho das famílias e de todos que estão envolvidos. Então, isso é o cuidado paliativo moderno, que na verdade é o cuidado paliativo que agora é mais comentado nos cenários de assistência à saúde, tá bom? E aí eu trago essa imagem. Puxa, que maravilha! Então, são pessoas bacanas, de coração bom e tudo é cor de rosa e com muitas borboletas. Absolutamente! É lógico que a equipe de assistência paliativa tem boas ações e boa fé e a gente espera, né? Boa índole e boas intenções. Mas o cuidado paliativo também é uma ciência. Então, a minha meta aqui nesses próximos minutos é fazer com que vocês entendam que nós estamos sempre baseados em evidências e estudando cada um dos cenários de saúde. Então, aquela ideia de que ser só bom basta, a gente sabe que em nenhuma área profissional isso cabe, mas aqui na assistência paliativa menos ainda. O indivíduo que trabalha numa equipe de assistência paliativa tem que ser estudioso e atualizado. Eu brinco sempre com os alunos que é o indivíduo que seria um aluno nota 10. Ele sabe as reações medicamentosas, ele sabe a data da última internação, ele sabe por que está ou não indicado para o tratamento. Esse é o papel da equipe de assistência paliativa, tá bom? Ciência, estudo e engajamento em relação à saúde do paciente. E aí sim, boa vontade, boa fé, como a gente espera de todo profissional da área da saúde ou não, de todas as pessoas, né? Então, eu reuni agora, nos próximos minutos com vocês, os artigos clássicos dos cuidados paliativos e trago algumas novidades que acabaram de sair. O primeiro artigo clássico que eu trago é um artigo publicado no ano de 2010 que fez um estudo em relação à sobrevida dos indivíduos que tinham recebido assistência paliativa durante a internação. A dúvida dos pesquisadores foi será que se eu começar o cuidado paliativo precoce, esse indivíduo morre mais ou menos? As pessoas sempre pensam, né, que o cuidado paliativo, ele é um prenúncio de morte. Então, naturalmente, se eu sou paliado, eu morro mais. É um pensamento bastante lógico. E esse estudo trouxe algumas revelações. Uma primeira revelação que pra nós nos parece bastante óbvia é que todos os marcadores de percepção de cuidado eram melhores, com menos estresse, naqueles indivíduos que receberam assistência paliativa. Porque é exatamente esse do olhar integral, do olhar o indivíduo e de quem cuida dele, enfim. Então, era óbvio ou era esperado que os pacientes que receberam assistência paliativa desde o início tivessem melhor percepção do cuidado. Mas a gente vai pra frente. Perguntou-se também se quem recebeu assistência paliativa falecia mais. Um detalhe importante é que os pacientes estudados foram pacientes com câncer, um câncer específico de pulmão e que tinham uma doença, então, bastante grave. Olha que interessante no gráfico, aqui no desenho que a gente pode ver juntos. Os pacientes que receberam o tratamento padrão e os pacientes que receberam o cuidado paliativo precoce, todos faleceram mais ou menos ali na mesma época, no final de tudo, porque era uma doença grave. Mas morreram mais rápido os pacientes que tiveram o cuidado padrão, diferente daqueles que tiveram o cuidado paliativo precoce. Então, vejam que interessante, quem recebeu assistência paliativa desde o início, faleceu, porque a doença era grave, mas viveu mais dias e com mais qualidade de vida. Então, esse artigo é determinante para a gente tirar da nossa cabeça, de uma vez por todas, que o cuidado paliativo mata. A assistência paliativa, ela promove melhor percepção do cuidado e, por vezes, aumenta a sobrevida com qualidade de cuidado. Não é que a gente vai aumentar a sobrevida para viver o tempo que precisar por algum motivo específico, só se houver qualidade de cuidado. E por que o indivíduo morre mais demoradamente, vamos dizer assim, ele vive por mais tempo? Porque ele tem menos invasões, ele é menos submetido a procedimentos que podem ter efeitos colaterais, catastróficos, ele é menos invadido. Então, sim, a assistência paliativa, de uma forma geral, promove melhora da percepção de saúde, da qualidade de cuidado e, por vezes, até do tempo de vida. Então, tirem da cabeça de que quem é paliado morre mais, eles morrem na hora que a doença promover essa finitude. Mas existe melhora da qualidade de cuidado. Outro artigo clássico que eu trago é um artigo falando sobre dieta por tubos e finitude. Outra grande pergunta que se faz é em relação a isso. Quando o indivíduo não tiver mais capacidade de se alimentar, será que usar uma dieta artificial aumenta tempo de vida? Existem inúmeras doenças e cada doença tem a sua demanda. Mas o artigo clássico que eu vou trazer para vocês é um artigo sobre demência. Esse artigo da professora Mitchell da Faculdade de Medicina da Harvard estudou toda a população americana com demência nesse período que vocês estão vendo aqui, de 1999 a 2007. E a pergunta da Mitchell é, Será que os pacientes com demência avançada, quando não são capazes mais de deglutir, de engolir, será que eles vivem mais ou vivem menos quando se passa uma sonda naso enteral? Naturalmente, somos todos humanos e pensaríamos, saco vazio não para em pé. Se o indivíduo não tem uma sonda, ele não tem como se alimentar. Se ele não tem como se alimentar, ele vai viver menos. Vamos ver os achados da doutora Mitchell? Esse é o gráfico que ela mostra. A gente não precisa ser nenhum expert em estatística para ver que nós temos duas linhas que estão realmente uma em cima da outra. Os pacientes que não receberam dieta por tubo, tem essa linha inteira. E os que receberam dieta por tubo, a linha tracejada. Essas pessoas viveram exatamente o mesmo tempo. Ou seja, na demência avançada, aquele paciente que não mais se comunica, que está restrito ao leito, que balbucia eventualmente poucas palavras, que não caminha sem ajuda, aquele indivíduo na finitude das demências não se beneficia de dieta por tubos. Mas também não vai viver menos, nem vai viver mais. Existem pessoas que dizem, meu Deus, se eu colocar uma sonda, ele vai morrer agora. Não é verdade. Os indivíduos falecem mais ou menos na mesma hora. Por isso, sem significância estatística para colocar ou não sonda. O que acontece é que os indivíduos que recebem dietas por tubos na finitude das demências têm muito mais efeitos colaterais. Doença do refluxo, pneumonia aspirativas, lesões por pressão. E aí eu trago um outro artigo clássico, sempre de revistas que são revistas internacionais e para a área médica geral, não só para a área de assistência paliativa. E esse artigo discute exatamente isso, baseado nos achados dessa professora americana. O uso de dieta por tubos, no contexto da demência avançada, promove danos. Então, o que nós aprendemos com isso? Dietas por tubos cabem em uma série de doenças, mas não na demência, não no comprometimento cognitivo estabelecido na fase avançada. Demência em fase leve, em fase moderada, naturalmente há indicações precisas, e a gente aí poderia falar disso em outros momentos. Mas na finitude de uma demência em avançar, não há indicação de dieta por tubo. Outro artigo, outros artigos que é interessante que vocês tenham, e depois a gente vai disponibilizar para que vocês leiam, para entender que não é achismo. Naquele indivíduo eu vou colocar sonda e naquele não. Há evidências científicas muito robustas, tá bom? Esses são dois grandes clássicos também da assistência paliativa. Um outro artigo clássico é do professor Brueira, é um artigo sobre hidratação na finitude extrema. Aqui, o professor Brueira estudou grupos de pacientes com câncer, e comparou se dar ou não soro aumenta qualidade de cuidado e tempo de vida. Porque também é interessante, a gente que trabalha com isso vê, não, tudo bem, não vou usar dietas por tubos, não vou colocar tubo no nariz, não vou colocar na barriga. Mas então a gente dá um sorinho, e mal não faz. Os artigos mostram que a hiperhidratação na finitude extrema de doenças progressivas, como um câncer avançado, ela promove dano. Então, o professor Brueira discute os benefícios e os riscos de você dar líquidos em excesso para quem está na finitude extrema. E hoje, com bastante tranquilidade e conforto, a gente defende que você precisa saber identificar se aquele contexto é um contexto de finitude extrema e de terminalidade. E aí, a delicadeza de se estudar tanto para fazer assistência paliativa. Mas uma vez que você identificou que a finitude está ali, patente, não há indicação de hiperhidratar o indivíduo, porque ele vai ficar inchado, ele vai ter piora pulmonar, piora do hábito intestinal, ele pode ter muita falta de ar por causa disso, pode ter lesão de pele e ele não vai viver mais, nem melhor. Então, não é achismo também, mas evidências em relação a isso. Ah, e aí eu trago essa foto para que vocês entendam que não colocar sonda ou não colocar hidratação em contextos específicos, na finitude, não significa que esse indivíduo não vai receber nada. A mão que não prescreve uma dieta por tubos, prescreve nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dieta adaptada, suplemento nutricional. Alimentação por boca, quando em pequenas porções, como a gente mostra aí nessa foto, de fácil manejo, ou seja, comer com a mão, uma dieta fresca em pequenas quantidades, pode ser uma boa estratégia para conforto alimentar num contexto de finitude. Naturalmente, se esse indivíduo estiver bem acordado e se ele entender que aquilo faz sentido para a alimentação. Alimentação por prazer e por conforto, que às vezes a gente esquece disso nos tempos de hoje. Então, a mão que não prescreve dieta por tubos pode fazer muita coisa como equipe interdisciplinar para promover a oferta de alimentos e líquidos com segurança. Sempre com segurança e com trabalho em equipe. Tá bom? Trago um outro artigo clássico. Aff, então tá. Então, ele pode viver mais, eu não sei o que eu faço com ele e no fim vai ser um gasto absurdo. As pessoas pensam isso. Bom, vai ser um gasto absurdo tudo isso. Porque equipe custa muito caro, porque tudo custa muito caro na área da saúde. Realmente as coisas podem custar muito caro. E aí eu trago um outro artigo bastante interessante que comparou a assistência paliativa no sentido de gastos financeiros. Será que quem recebe assistência paliativa, eventualmente por viver um pouco a mais ou por precisar de mais pessoas de equipe para cuidar, será que gasta mais dinheiro? E esse artigo é interessante nesse sentido. Os indivíduos que receberam assistência paliativa não gastam mais do que aqueles indivíduos que não recebem. Então, o gasto com os procedimentos médicos e de saúde que não são passíveis de promover cura, eles podem ser muito maiores do que o gasto com equipe e o gasto com adaptações. Então, não se iludam. Além de ter o sentido do cuidado integral, da dignidade da pessoa humana, se ainda assim isso não parecer interessante para os gestores de saúde, a diminuição de gastos talvez pode ser. E a assistência paliativa também diminui os gastos em saúde. E aí, eu parto do que é clássico para o que é de novo. Nós, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, organizamos e lideramos uma iniciativa que já é mundial e já existe no Brasil. E a professora Ana Beatriz Barroso, em outra aula, já nos trouxe essa informação do Choosing Wisely. É uma iniciativa internacional de boas práticas. E nós, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, lançamos no final do ano passado as boas práticas para assistência paliativa à pessoa idosa. E vejam que interessante. Falar de cuidados paliativos pode falar de tudo o que a gente deve fazer. Mas se a gente começar falando do que a gente não deve fazer, já vamos proteger muitas pessoas de hiatrogenias, de invasões sem sentido. Então, nas nossas cinco recomendações da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que nós também vamos disponibilizar no site, nós colocamos isso que falamos até agora. Não indicação de dieta por tubos na finitude da demência, não indicação de reposição de fluidos na finitude, não indicar o controle rigoroso da glicemia na finitude extrema, e não indicar a intubação orotraqueal para quem tem falta de ar na finitude. Vejam, não é contraindicar procedimentos médicos, mas é saber identificar quando não há indicação. Esse é o desafio da assistência paliativa. Por muitas vezes vai haver indicação e o próprio profissional do cuidado paliativo vai dizer não, há indicação de tal e tal e tal procedimento invasivo, mas também há momentos onde não há. E é aí que é a delicadeza da assistência paliativa, é aí que ela mora. E o que há de novo? Eu deixo uma dica para terminar a minha fala e para animar vocês para irem atrás e estudarem. Existem diversos sites científicos, o UpToDate, por exemplo, é um deles, que é um site de busca para informações médicas e da área da saúde. E vocês podem clicar em o que há de novo. E aparece o que há de novo em várias áreas da medicina e da área da saúde. E eu cliquei há poucas horas antes de dar essa aula no que há de novo na assistência paliativa. Uma série de artigos saíram e eu trago dois aqui para a gente finalizar para que vocês entendam como é interessante e que está muito além da clínica médica, da assistência nas instituições de longa permanência, nos residenciais para idosos. A medicina como um todo está discutindo assistência paliativa. Como a oncologia naturalmente discute e é esperado que seja, vejam que interessante esse artigo de janeiro agora de 2020. A indicação do acompanhamento de uma equipe de cuidados paliativos para todo e qualquer indivíduo que será submetido a uma cirurgia de alto risco. Vejam que interessante. Não está dizendo cirurgia oncológica, cirurgia num contexto de finitude. Se você tem risco cirúrgico elevado, se a avaliação pré-operatória mostra que o risco cirúrgico é alto, que talvez você precise de uma assistência em UTI, que você precise de um acompanhamento mais prolongado, já existe a necessidade de se chamar uma equipe de assistência paliativa. E aonde foi publicado? No JAMA, que é um jornal de medicina geral, no braço surgery, no braço de cirurgia. Então, olha que bacana. Os cirurgiões publicando artigos para dizer que eles precisam refletir sobre doenças graves e que podem não ter cura. Volto então lá ao primeiro slide para lembrar que não é só a assistência ao moribundo, é também, a gente está à disposição para fazer isso, mas a assistência paliativa começa muito antes disso, quando há um risco elevado de um desfecho eventualmente negativo, ruim, que pode promover a morte. E eu trago um outro artigo, agora também de uma revista de medicina geral, do Annals of Internal Medicine, agora de janeiro desse ano, mostrando um outro projeto interessante, que é o projeto de se perguntar os desejos do indivíduo que está num contexto de finitude. A gente pergunta isso no ambiente de instituição de longa permanência, pergunta em casa, pergunta no consultório, e os artigos mostram que a gente tem que perguntar para todo mundo, em todo momento, onde quer que ele esteja, o que ele quer para a saúde dele se houver uma doença sem cura. Esse artigo que acabou de ser publicado no começo de 2020, no começo desse ano, mostra exatamente isso. Converse sobre finitude em todos os cenários onde houver doenças graves, e esse artigo em especial no ambiente de terapia intensiva. Naturalmente, existem milhares de artigos saindo, talvez agora, até o final da minha fala, já saíram outros, mas o que eu quis dizer é que a assistência paliativa, ela é integral, ela é básica, porque a gente tem que olhar o outro como um todo, mas ela deve começar desde o início de uma doença, potencialmente sem cura. Falar de intubação ou não, de sonda ou não, são questões que cabem a nós, especialistas em cuidados paliativos, mas a assistência paliativa vai para muito além disso. Não considerem apenas a reflexão paliativa no contexto de finitude extrema. É possível de fazer, mas eventualmente pode ter sido tarde demais. Usem a pergunta surpresa, você se surpreenderia se no próximo ano o seu paciente não estivesse mais contigo? Se essa resposta for, não, não me surpreenderia, talvez ele precise de uma assistência paliativa. Eu fico à disposição, espero que vocês tenham gostado, na verdade é só uma reflexão, os artigos vão estar liberados para que vocês estudem e a nossa equipe aqui do Avante segue à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Até breve, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.